Oi pessoal, euro dólar aqui, começando aqui o Forex, a gente teve o nosso trade bem legal, não voltou nada, tá? Depois que ele deu entrada no nosso ponto aqui ontem, não voltou nada, podia ter deixado stop aqui, não teve problema, parcial, alvo cravado, cravado pessoal. É isso que eu falo para vocês, quem está assistindo aí todos os dias os calzinhos do Forex e está fazendo esses trades, a gente preza muito pelo detalhe aqui, tá? Então aqui são trades aqui de parcial com 308 pontos, alvo de 679. De acordo com onde você opera, às vezes você vai ter que calcular aqui um spreadzinho e deixando aqui uns 20 pontinhos antes desses pontos que a gente passa. Aqui eu deixei um pouquinho antes, deixei um pouquinho muito em cima, né? Então ele foi lá, ele deu lá 27 pontos e praticamente tirou o spread ali, né? E deu legal. E o que eu falei para vocês, neste ponto você poderia virar, nesse segundo ponto você poderia virar comprado com stop aqui nessa região. E está lá a volta toda, parcial nesse ponto aqui, tá? Parcial nesse ponto. Óbvio que se você tiver medo de deixar ele vir até aqui na parcial, você pode fazer um parcialzinho aqui, aceitar esse stop e continuar com o trade para a gente buscar alvo no 1.12 e 240, tá? É mais ou menos aqui que a gente quer o alvo. Quando a gente entrou, se você não entrou nessa operação, tá? A gente vai aguardar aqui, você vai ficar tomando stop aqui, ó. Você violinar, tomar stop. Então a gente não vai dar entrada agora. Se você já entrou aqui e está protegido, você pode proteger aqui essa operação atrás aqui do 1.13,740, tá? 1.13,740 e deixa esse negócio andar. Se você fez a parcial aqui, tá? Ou se fez a parcial aqui, protege aqui atrás e deixa andar. Para a gente tentar buscar esses alvos aqui, ó. Esses alvos nessa região do 1.12,210. Muito legal. Agora o mercado fica nessa indefinição aqui, né? Estava caindo, né? Vou jogar aqui para trás. Ele estava caindo e ele reverteu, ó. Ele rompeu uma linha de tendência aqui, ó. Ele começou a reverter e romper topos. Ele começou a querer ganhar possibilidade de alta. Só que isso ainda não é uma confirmação, né? Ainda não é uma confirmação. Ele ainda pode vir nessa região aqui. Então a gente está atento a isso aí, tá? Quem fez aquela venda lá atrás que a gente passou para vocês, hein? Desde lá de cima, a venda aqui, ó. Quem segurou aqui, ó. A hora que ele rompeu a tendência que começou a voltar aqui, ó. 2.300 pontos. Chegou a bater 3.500 pontos. Um trade só. Quem pegou só o próximo trade aqui, dessa venda aqui, também, ó. A gente fez uma venda aqui, na verdade. Nesse ponto aqui, ó. A gente fez uma venda aqui, parcial de 98 pontos. Aí deixava rolar. Quem quisesse sair aqui no fundo, dava só 300 pontos. Mas quem deixou rolar, 2.300 pontos. Sempre deixa um pouquinho rolar e andar para ficar legal aí. Para você ganhar um pouquinho de dinheiro a mais, tá? Porque aqui a gente passa exatamente os pontos mais interessantes aí para a gente estar operando. Aqui no JPY, estou observando aqui o mercado aqui do índice aqui, o rompimento de alta aqui. O rompimento de alta é maravilhoso. Ó, vai pegar meu alvo agora. Bateu meu alvo. Acabou de bater meu alvo. Olha que maravilha. Então, aqui, pessoal. Lindo, lindo, lindo. Lindo, maravilha. 450, 500 pontos. Tem mais para cima. Aqui no euro dólar, o que a gente... Qual que era o nosso... O que a gente queria fazer aqui? Era o seguinte. Você esperar ele romper a linha de tendência, né? Espera testar esse ponto. Você dá a entradinha aqui, faz o parcial nessa região, tenta vir buscar esses pontos aqui em cima. Fez o parcial, a hora que ele voltar aqui, você pode estopar ou estopar aqui atrás. Como a gente pegou o rompimento, a gente esperou esse ponto, entra aqui, nosso alvo está querendo buscar esse alvo aqui, ó. Tá? Aqui no 103,812. Mas não para por aí. Por quê? Se a gente tiver uma correção aí do outro mercado, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode trabalhar aqui, ó. Tá? Para vir buscar o nosso alvo. Aquele ponto que a gente já marcou aqui atrás, no 114,795. Óbvio que é difícil, o mercado entrou nessa consolidaçãozinha, só que a gente estava trabalhando nesses pontos aqui e está dando legal. Só esperar, testar. Se você quiser, nesse ponto aqui, foi o que eu falei. Se você faz, espera testar uma vez, vem testar de novo. Você entrar aqui no fundão, só estopar atrás, faz o parcial no próximo ponto que era o ponto de entrada. Ou entra aqui, aqui você entra mais pesado, faz o parcial legal. Voltou aqui, quando você entra aqui, voltou aqui, você pode realizar, zerar um pouco. Ou aceitar stop aqui, para vir buscar essa região ou ir além. Tá? Aqui você pode zerar toda a sua posição. Tá? Aqui no... 113,827. Fechado, pessoal? Então, é isso aí. A gente está nessa consolidação. Tá legal aí. Está dando para trabalhar legal nessas vendas aqui, ó. Linhazinha vermelha, venda. Linhazinha azul, ou take, ou a compra. Tá? E aqui é o ponto que eu marquei aqui ontem, que ele ainda não tinha chegado, que ele estava nessa venda aqui, né? Parcial. Você podia deixar a linha até aqui, para a gente começar a fazer a operação. E deu essa compra maravilhosa. Voltou para o meio da consolidação aqui. Vamos ver se ele volta e continua a tendência aqui. A gente tem um alvo grande aqui, se ele romper. Tá? Se ele romper fundos. Se não, a gente vai ficar nessa consolidação no mercado fraco aqui, né? Vamos ver. Se ele fica nessa consolidação aqui, ele trabalha aqui nessa região um pouco. Tá? Romper o fundo aí, te dá continuidade no movimento. Tá? É isso aí, pessoal. Presta atenção nesses detalhes. Não façam besteiras. Se não, vocês não conseguem executar legal as operações. Quando você se atrapalhar nesses trades aqui, ó. Às vezes você vai se atrapalhar nesses trades. A gente deixa nos pontos de precisão. Nesse ponto aqui, você às vezes quer antecipar a sua entrada. Porque um candle antes, ele parou antes. Aí você, ah, não vou ficar. Aí você quer antecipar. Aí você entra, ele vai um pouquinho pra trás e você já estopa. Aí você perde o movimento. Aí, outro detalhe. Ele começa a andar aqui. Começa a voltar. Você entrou um pouquinho mal. Esse pequeno detalhezinho aqui, ó. Não te deixa ir buscar os seus pontos principais. Tudo isso aqui é um contexto. Então, a gente usa tudo isso aí a nosso favor. Principalmente no Forex, que no mercado não fecha. Então, o Forex tem uma leitura muito tranquila pra gente fazer, né? O índice também é bom. O índice dólar é excelente. Tá? Só que o índice dólar, a gente tem que ter trabalhado com muito critério, né? Ele é muito alavancado. É bem gostoso pra ganhar dinheiro. Você ganha bastante dinheiro. Desde que faça a coisa conforme tem que ser feita. Só que o mercado, às vezes, demora. Tá? A mesma coisa o índice. Tem dia que... A mesma coisa que o Forex. Tem hora que ele não se desenvolve tão rápido. Mas tá bom. Nesses últimos dias aí, ó. Desde aquela queda ali, ó. Aquele rompimentão que a gente pegou. Com o alvo aqui, ó. O parcial aqui de mil pontos. Ele dobrou o alvo pra baixo. Tá? Dobrou o alvo pra baixo. E aí, ficou nessa de consolidar ou não. Com mais vendas aqui nessa região. Parciais, né? Alvo aqui. Aí, ficou trabalhando aqui. Fez esse suportezinho. Ficou trabalhando. Detalhe que a gente não precisa de muitas linhas, nem nada. Isso aqui são só pontos exatos de entrada. A gente deixa claro aí que são pontos exatos de entrada. A gente faz o estudo um dia antes. E depois a gente só confere os estudos, os nossos trades. E a gente começa a operar exatamente nos pontos de precisão, tá? Se você se antecipar, tiver com medo aí, quiser estopar ou usar as estratégias que a gente usa. Aqui você entra, você se defende legal. Você consegue ser sempre positivo. De acordo com o que a gente executa e passa em treinamentos, né? Então, tudo isso aí é levado em consideração. Pega as suas... Você aprendeu, execute bem, executado. E acaba dando legal. Galera que ainda tem medo do mercado, lembra que a gente está totalmente trabalhando em cima de pontos matemáticos, tá? A gente não chuta nada. Eu não chuto nada aqui, tá? Se estopar é porque tem que estopar mesmo. Se o mercado vai estar do jeito que ele tem que estar. A gente não manda no mercado. A gente simplesmente executa as estratégias conforme tem que ser executadas. Quando o mercado está interessante, a gente vai ganhar bastante dinheiro. E é assim que a gente vai sempre. Tá bom, pessoal? É isso aí, galera do Forex. Tamo junto. E até amanhã.